A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eis no seu sangue lavado Com vestes que dão alvação Nós pecadores remidos Que de Deus recebemos perdão Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Se neste sangue lavado Mais alto que a neve serei Se nós a te confessarmos E seguirmos na Tua luz Tu não somente perdoas Purificas também, ó Senhor Sim, de todo pecado Que maravilha desse amor Pois que mais salvos que a neve O Teu sangue nos torna Senhor Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais alto que a neve serei Eis no seu sangue lavado Com vestes que dão alvação Nós pecadores remidos Nós pecadores remidos Desse sangue lavado Mais alto que a neve Mais alto que a neve serei Alvo mais que a neve 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 Mãe salva Mãe salva Gracias Mãe salva Mãe salva Mãe salva Mãe salva Mãe salva É a neve serei Serei Obrigado.